Tá segurando o pau, pitou, agora o pau vai comer, agora tá correndo, rapaz, ele foi, o maluco caiu no chão, ele caiu com a cara de bobo, ela gritou, ela ganhou, mas não sei o que ganhou, o Carol falou que não foi, ela falou que não foi, ele falou que não foi, agora não sei o que que foi, e assim acabamos mais um capítulo de sal.